Sino, rock, papelaria Tá desgraçando Volta pra cima aí Ah, é longe pra buscar, hein, Bíris Volta pra cá, porque tá nublado o céu Não vai dar pra ver daqui a pouco É o motor Ai, ai, ai Ai, ai, ai É Globo, você tá usando? É Globo, olha o maluco É só o carro que eu tô fazendo graça pra tudo